De novo. Nada é para tirar o casco. Como é que é? Ele não quer, não. Ele não está gordão, não. Ele não está magro, mas não quero, não. Não quer? Não, eu não gosto de ele estar assim. Eu gosto. Eu gosto quando está magro. Olha, tira aí, ó. Só gosta do pé. Dele. Eu gosto do pé. Carangueja é bom. A gente come ele quentinho, isso aqui sai tudo, ó. Pior que eu tirei do caldo para ele não encher d'água. Carangueja é uma caçaça. Porra de caçaça. Gente, ó. Gente, está gostoso, viu, gente? Está mesmo. Pé se quente não é letalho. A boca queimando. Eu quero fazer carenta. Mas eu não sei fazer carenta. Não sei fazer carenta. Mãe, ó. Olha. Gente, eu comendo isso aqui, eu me lembro... Era... O tempo que eu era pequena. Sim. Eu comia isso quando eu era pequena. Pequena que eu falo, gente. Eu sou pequena, né? Não é não. Eu demorava a minha mãe. Aí o pai ia pegar esse negócio, fazia carga. É isso. Era ganha muito. Tudo dele era muito. Quando eu era bebê, não comece, não. Quando eu era adulto, comece. Sai daqui, tozinho. Vai. Se você não vai... Eu não mandei jogar aqui dentro. Cachor fica comendo. Você fica em cima, sim. Joga no chão, não. Aí, gente. Minha mãe cozinhava... Eram uns cadeirão grandes, gente. Mas eu comia, viu? Traz a panela pra casa. Gente, esse caranguejo... Meu menino foi... Nossa, o da Vitória. Oi! Eu chamei a Josinha pra ir no mangue. E se eu vou nada, sozinha nada, mas você... Gente, porque o mangue é longe. Uma tirada. E as beiradas é muito feia, né? Aí o povo ficou com medo de malandragem. Aí não quis ir. Aí meu menino foi lá pra nossa da Vitória. Aí ele botou a bicicleta dele lá na casa do meu irmão. Me joguei a sondar. Nasce quarta-feira. Sai! Sai! Caiu. O chão. Sai, tozinho. Depois eu dou. O qual? A comida deles é. Olha o tamanho dessa coisa. Olha o tamanho do pé dele. Olha o que ele fez. Comendo. Minha nozinha, minha nozinha. Aí ele não quis ir. Aí ele que foi, o chão lá tava andando. Mas ele sozinho não manda de manhã cedo. Aí, são abeia. Isso morre. Aí ele ficou com medo de ficar sozinho lá muitas horas. Aí pegou um tanto bom. Gente, ó. Olha pra isso aqui, gente, ó. Igual a dendê. Não se tem gosto, não se tem mago, né? O gosto é o rebento. Esse cara é 10 mil. Então, amanhã. E o mago eu descarto, gente. Se tivesse gosto, eu comia. Olha, gente, o casco, ó. Nem o caldo do casco eu perco. Nem eu. Olha, gente, por isso aqui, ó. Eu tô precisando de farinha. Quer pegar farinha ali? Gente. Eu tô comendo e botando farinha pra não acabar, viu? Eu não tô comendo e botando farinha pra não acabar. Eu não tô comendo e botando farinha pra não acabar. Tá na farinha toda aí, mas vê se o avô quer. Vai lá pra cá. Gente, que dona Nil é golosa, não. Porque dona Nil é que vai comer o negócio. Que tá encaixando, velho. Vai comer pra arregaçar. Sinceramente. Vou tirar esse daqui, ó. Ó, ó. Eu sou forte. Onde eu tô mais forte? Eu tinha botado um leite ali pra você ver. Vou botar aqui, ó. Você viu, olha, que leite grosso. Ela é mesmo. Gostei. É aquele leite grosso. É por isso que eu falei pra você que não gostei daquele leite de vaga. É vaga. Depois de caixinha grosso. É vaga. Mãinha, jogo de vaga. Mãinha. 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 Aquele leite aí, jogou. Era leite de vaga. É. Eu vou levar o leite que foi numa lata. Eu não gosto de leite de vaca. Eu vou quebrar o olho desse creguês. Minhas pernas ainda não me comiam ainda. O cara gosta. Gente, eu já comi dois. Eu gosto. Tem um no comigo. Eu não sou forte, não. Eu sou forte. Olha, eu sou forte, ó. Vou levar. Eu sou forte, ó. Ó, ó, ó. Olha o dia. Quem esquece essa menina que lê nada? Eu sou forte. Gente, o bicho dela tá gordo. Olha, gente. O casco do Dieme, ó. Ó, ó. Quer? Não quer não? Quer. Pega. Coma. O casco pra você. Não deixa você comer. O meu tá gordão. Era pra você pegar esse, viu, Mãinha? Não, lembra. Hum, tá muito bom. Deu pra eles? Eu tava falando nesse tanto que... Mãe, deu pra eles? Isso, sim. Você tá gordo, irmão? Não tá. Não coma, não, Elzinha. Só como gordo. Não pode me mostrar aí que tá de pé de fome. É. Já tá. Eu vou tá certo. Eu vou tá verdade. Eu não tô comendo o que eu comia, não. Eu como gordo. Eu disse que não era gordo. Mas que adianta. Eu fingi que tô comendo na frente da cama. Não. Deixa aqui. Deixa eu que eu vou comer. Esse daqui, ó. Agora eu vou abrir esse. Não, não é abapo. Ele nem abre. Isso eu tô vendo que não vai encaixar. Hum. Olha os cachorros, eu como, né? Claro que tem cachorro, tem bicho, não é nada esperto. Ó, mãe, ó. Como aí? Hum. Não, daí não tá muito gordo, não, Elzinha. Tá, não. Tá gordo, mas não tá amarelinho. Pode comer esse daqui, não é? Já disse a barra que bagunça, Elzinha, esse prato, ó. Olha. Tanto bicho aberto sem comer. Vou comer sim. Bagunça que a barra me der, eu não quero não, hein? Vou comer sim. Tá muito gordo. Esse tem cheiro estranho. Tem caldo também. Caldo não gordo. Toma, quer ver? Deixa eu botar aqui, ó. Eu vou comer o gordão. Gente, o cara come caranguejo. É. É um coste que coste, né? Depois eu vou querer mais. Olha. 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 É muito forte. Esse aí tá gordo? Aí, tá gordo também Daqui não tá bem, mas tá gordo Ó, esse aqui é o seu gordo Minha, meu pai foi pra onde? Minha, meu pai foi pra onde? Pra rua Já chegou Já chegou Papai Não, eu tô pegando seguro aqui E aí, Renato, como foi lá? Foi bem? Obrigado, valeu Obrigado, valeu Não engrossou nem nada não, né? Não, porque o senhor fez só carregar Ô, Sima, você comprou 9 a 7 e ia carregar, é? Eles chegam lá e testaram, né? Aí falou, vamos fazer o teste aqui Se o carro não carregar, aí vai e dá outra, né? Mas como ela carregou, ela falou, né? Leva lá e teste Se o carro não carregar de novo, leva e pega a outra nova Porque tá descarregada, né? É descarregada, né? Tem que continuar a funcionar normal Deus beijo, pai é de altura Deus beijo E agora, Pô? Enferrou no fogo ainda É muito bom Caranguejo Nem tô comendo, pai O pirão Vou jogar aqui, ó Eu também quero Eu quero um Oi, você nem comeu os seus, quer mais Eu quero, eu quero Olho, olho gordo, gente Eu quero Eu quero um Eu quero uma Cara Quero uma Uma, uma, uma Eu não vou te dar nenhum Ah, por quê? Porque você tá com o prato cheio Vocês entendem aí, né, povo? Pra ser a mostra Aqui, ó Não Sem comer, fica pedindo Eu tô falando assim Porque tem muitos aí que Fica conversando que não vê Depois A menina tá sem caranguejo Ele pediu E a avó não deu Pra comer sim Especial não, né? Ah, gente Esse aqui não Tá maguinho Mas capa Não se preocupa não, viu, gente Os bichinhos Tá tudo o que esperam aqui Que eles comem Tempiro Tempiro Ele quer aparecer na sua gravação Hã? Ele quer aparecer na sua gravação Quer aparecer comigo aqui, Renato? Já tá aparecendo já na gravação aí, Renato Chega lá e põe tudo Tá não Tá não Não tá dando ver não, Renato Mentira O negócio Gosta Cone gosta, né, Renato? Um rapaz que tá aqui Meu neto fazendo graça aqui Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Para quê? Não é o que eu estou falando? Não foi isso que eu falei? Não é o que eu estou falando? Vamos lá, gente. Olha, gente, está gordo. Não é o que eu estou falando? 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 Machuca um dente de alho aí, refoga um pouquinho de arroz. Machuca um dente de alho aí, refoga um arroz para fazer. Não é o que eu estou falando? 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 Aima 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 A gente a barriga come, a barriga tá cabendo. A gente teve tempo, quando era mais nova. Eu já comi treze caranguejos de vez, treze. Acho que eu contei esse caso pra você, com a barriga na boca ainda pra parir. Comi o caranguejo. Terminei de comer o caranguejo, um espeto de carne seca, água. Com todo o sal. Terminei de comer, deu as dores pra ter menino. Hoje eu não como, mas já tá cheio aqui. Tchau. 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 gente, ele vai engordar mesmo que é no mês de março né, no caso aqui ele está começando a engordar porque tem um que você pega e está gordo, tem um que não está gordo ainda não, está engordando não bota muito pouco arroz não, você trouxe a farinha, não esqueceu não foi, eu esqueci de dar o dinheiro comi tudo gente, vamos ver quanto eu comi, eu botei, parece foi sete parece depois eu botei mais dois, vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete agora aqui tem um casco, você jogou seu casco aqui? não, mas espera aí, sete aqui, espera aí nenhum negócio não, espera aí, agora um casco aqui de Emo, dois de Emo, então só foi dois e Rosinha primeiro jogou fora, então eu vi sete, oito, espera aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove então dez gente, olha aí, que eu daqui foi o de Emo, dois de Emo Deus bem, eu comi dez carangueiros, foi dez? foi dez carangueiros, sete agora no caso, foi dez e não foi, né? porque teve dois aqui, tava mago, eu não comi então eu comi o que? oito, graças a Deus, comi oito carangueiros, olha aí, tá vendo gente? ó, agora eu vou jogar lá pros bichos, gente, vou beber um pouco aqui, ó, tá vendo? é minha ainda tá ali querendo que eu botasse, mas eu vou botar pra quê, gente? pra desperdiçar aqui no desperdício, que às vezes vocês veem eu dizendo assim, não vou comer mas eu não como, os bichos comam, qualquer desperdício que às vezes a gente nem come, nem ela come olha só . olha só Eu tenho boas mãos e perguntei se você botou água pra não queimar. Já veio pra esquecer. Gente, cheguei eu na área. Vou tomar aqui uma aguinha. A barriga tá completa, gente. Gente, o buchinho de Dona Nil tá completo. Eu venho que eu ganho de beber dois copinhos dessa água. Olha como o copo é pequeno, né? Gente, eu também sou de veneta. Já ouvi, eu tava indo pro Mangue pegar mais uns dois caranguejos. Eu acho que é capaz de eu dizer pra ele nem ir lá, porque eu comia agora pronto. Tão cedo eu não quero caranguejo. Antigamente eu comia caranguejo de manhã, meio-dia e de noite. Tinha vez que eu comia a semana todinha. Antigamente, como era novinha, né? Mas hoje em dia eu não como mais esse negócio, como uma vez já era. Eu acho que eu vou até despachar a gueca pra não ir pra um negócio mais. Porque tem eu de vidro. Deixa pra Luciano e ele, pronto. Vamos fazer isso. Viu, gente? Eu vou ligar pra meu gênero e não vim mais, não. Porque é melhor trazer, pegar e desperdiçar. Não é melhor não ir pegar, não é não? Vocês concordam comigo aí? Porque como eu já comi agora, tão cedo eu não quero. Se eu for comer de uma semana em diante, ele já tá magro, eu sei que eu não vou comer mais, né? Porque ele aí vai emagrecer. Tá o que, M? Aí eu vou despachar meu gênero e ele chega aqui. Gente, água tão gostosa. Aguinho como marisco. Ô, gente, tchau. Deus abençoe. Vocês fiquem com Deus. Peça a Deus que nunca falta um bocado na mesa de vocês. Dependente do que for, né? Quer saber que tá entrando, né? Tchau. Fiquem com Deus, gente. Depois eu converso um pouco com vocês aí, viu? É que eu vou ligar logo a meu gênero aqui.